Salve, 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 seres da luz! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rodox e aqui no Rodox Além do Sobrenatural, todos os sábados eu faço a análise dos vídeos das semanas, somente das histórias sobrenaturais, das investigações, tá legal? Pessoal, o vídeo de hoje está saindo um pouquinho mais tarde, porque hoje foi o aniversário da minha esposa, então eu estou atrasando um pouco aqui porque eu tive que dar atenção para ela, tá legal? Mas bora para o vídeo, vamos lá fazer a análise dos vídeos da semana que está bem legal. Vamos lá! Rodox, fala o meu nome. Tranquilinho, venho em paz, venho em busca de uma comunicação, tem alguém aí? Beleza, então pessoal, já estamos de volta. Lembrando que nesta semana nós tivemos investigações. A segunda parte do hotel, no Hotel Assombrado, que eu passei uma noite lá e me gravei, também o túnel do terror, foi o vídeo de quarta-feira e na sexta fui fazer hipercontato na porta do cemitério aqui de Brasília. Tá legal? Então bora lá para a investigação, eu vou colocar aqui na tela do meu desktop. Vou abrir aqui então o vídeo que eu separei para vocês e vamos começar logo essa análise aí, tá bom pessoal? Então eles se revelaram no espelho, se você quiser assistir o vídeo completo, é só na sequência assistir o vídeo, está aqui na playlist investigações sobrenaturais. Tá legal? Vamos ver então aqui o que eu separei para a gente. É, aqui pessoal, eu fiz o experimento do ritual na frente do espelho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se você acender uma vela e deixá-la abaixo do seu rosto, ficar olhando para o espelho no escuro, algumas energias, entidades ou espíritos que estejam no local, elas podem se aproveitar da imagem do seu rosto para plasmar, materializar o rosto delas, né? Isso até pode ser até entendido no meio da transcomunicação como transimagem, transimagem, né? Quando o espírito aproveita o próprio rosto de uma pessoa viva para fazer a elaboração e aparecer ali então o rosto dele. E eu consegui captar um rosto bem bizarro, tá? Não sei se você viu, se não viu, vai conferir agora. Então, olha lá, ó. Muito louco! Então, um rosto assustador, eu até coloquei aqui, ó. Se revelou em cima do meu, né? Olha aqui. Sempre tive curiosidade de fazer esse experimento e resolvi fazer lá no hotel. Olha aqui, galera. Veja aqui que sinistro esse rosto que apareceu. Um olhar diferente. Aqui eu coloquei um filtro para a gente ter a noção dessa sobreposição desse rosto que apareceu sobre o meu, né? Dá uma olhada nesse olho aqui, galera. Olha que coisa maluca, hein? Olha, isso aqui é impressionante. Galera, impressionante esse rosto. Cara, olha esse olho aqui, bicho. Que maluquice, hein? O que vocês acharam, hein? Ilusão de ótica, pareidolia. O que vocês acham? Eu acredito que seja esse tipo de transimagem, né? Quando o espírito aproveita o nosso próprio rosto para se apresentar. E como estava cheio de espírito ali, vamos ver o que vai acontecer na sequência. Aí foi uma outra imagem que eu consegui captar. Olha aí, que estranho. Cara, muito estranho, né? Tem até uma sombra aqui que levanta para cima da sobrancelha. E uma boca aberta. Eu consigo ver um outro rosto aí sobreposto ao meu. Tá? Um rosto mais escuro, inclusive. Bem escuro, né? Muito doido isso aí, hein, galera? Muito doido. Deixa eu só tirar aqui o... A logo do programa para não ficar... Para não ficar em cima aqui. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Aí, aqui, o que acontece? Eu... Quem está aqui comigo aqui, Alonso? Resolvo fazer um hipercontato. E vamos ver o que eu consegui aí. Neste momento, quem está aqui comigo? Ah, olha ali, ó. Galera, lembrando que eu estou dentro do quarto do hotel. Não tem inseto, não tem foligem de poeira, não tem nada, hein? Para quem fala... Ah, os orbes é poeira, é inseto. Estou dentro do quarto de hotel, galera. Está tudo fechadinho, tudo limpinho, não tem nada de poeira. E olha ali o que passa. Quando eu começo a fazer o hipercontato... Olha aqui, ó. Impressionante. Sempre que eu começo a fazer o hipercontato... Hashtag hipercontato, hein? Os orbes começam a aparecer. Devem ser a equipe espiritual que me acompanha e também os espíritos presentes ali, tá? Eu já expliquei em outro vídeo o que significam os orbes. Olha aqui. Nitidamente. Nitidamente. Nitidamente um mini-orb, né? Pequenininho. Olha aqui. E sobe pra cá. Agora, o que eu acho estranho... É que eu estou indo pela segunda vez nesse hotel, né? E olha o que diz o espírito falando no hipercontato. O cara voltou. Porra, voltei mesmo, né? Fui lá pela segunda vez. Diz... O cara voltou. Alguém diz... Não toque. Deve ser alguém da equipe... Dos mentores que me acompanham... Que fala pra eles, ó. Não toque. Não toque nele. Tá? Fechar o olho nunca, né? É bom pra nós. Vamos ouvir? Fechar o olho nunca. Fala rápido. Fechar o olho nunca, né? Fechar o olho nunca, né? É bom pra nós. Tipo, vamos ficar espertos. Vamos ficar espertos com esse cara aí que tá tentando fazer contato com a gente. Aí a mentora fala... Você tem certeza... Ó... Você tem certeza que quer ficar aqui? Nitidamente, ó. E os orbes passando aqui. Vocês viram? Eu nem circulei. Porque senão tem que ficar circulando toda hora, tá? Mas vai passar um orbe bem aqui, ó. Dá uma olhada. Bem na hora que a mentora fala. Ó. Olha aqui, ó. Passou um aqui e tá vindo o outro. Ó. Passou. E a mentora fala... Você tem certeza? Eu tenho. O espírito fala... Eu tenho. Eu tenho. Eles não queriam sair dali. Muitas vezes eles estão resistentes. Eles não querem abandonar. Eles não querem... Não querem evoluir. Não querem sair dali. E é aí que entra o trabalho de convencimento da mentora. E gera um desgaste muito grande pra eles. Que tem que descer dos níveis superiores até o nosso nível aqui na crosta terrestre. Eles gastam muita energia. E aí que entra também o meu trabalho como vivo. Onde eu dou. Faço a doação à caridade da minha energia vital. Do meu ectoplasma. Pra que eles consigam fazer esse trabalho com mais eficácia. Tá bom? E porque às vezes eles precisam materializar coisas. O espírito ele só vai se tiver um padre. Aí o mentor tem que se vestir de padre. Então ele tem que plasmar uma roupa de padre. E é aí que usam a minha energia. O meu ectoplasma. Pra materializar. O ectoplasma é a energia espiritual. Tá? Do vivo. É a energia espiritual. É o fluido. Fluido espiritual do vivo. Tá bom? Aí depois eu resolvo dormir. E vou me gravar dormindo. Vamos ver. São mais de quatro horas da manhã. Já era mais de quatro horas. Deixar a câmera ali gravando. É. Deixar o eco box ligado pra ver se a gente capta algum som. Certo. Fiquem atentos aí. Eu estarei dormindo. Os inscritos estão sempre atentos. A manifestação dos espíritos. Um contato. Enquanto eu morro. Quero saber se alguma coisa acontece enquanto eu morro. Maravilha. E aí então enquanto eu me preparava pra deitar. Eu tirei os balões que estavam em cima da cama. Eu levei os balões justamente pra... Da outra vez. Eu levei os balões. Deixei na cama ao lado. Eles ficaram intactos. Não se moveram. Não aconteceu nada. Por ser muito leve. Então eu acredito até que é uma provocação que eu faço com os espíritos. Pra eles darem ali um peteleco. Mover os balões. Na primeira vez que eu fui nada aconteceu. Mas dessa vez. Aí eu tirei os balões. Coloquei em cima da mesinha ao lado. De café da manhã. Em cima das cadeiras. E aí aconteceu isso aí. Eu achei impressionante. Os balões que estavam sobre a mesa começaram a se movimentar. E aí eu comecei a gravar rapidamente. Só deu tempo de pegar a câmera. Me debruçar na cama. E gravar. Pra não perder o time. Ó. E vai pra um lado. E vai pro outro. Como se fosse uma dança. Olha que beleza. E vai que é uma beleza. E vai pro outro lado. E volta. Olha que loucura. Galera. Muito louco isso. Ah. Mas tinha vento ali. Não tinha não. Não tinha nada de vento. Tava tudo fechado. Janela aqui. Só abre a cortina. Não tem janela pra abrir. A porta tava fechada. Obviamente a porta do banheiro. Tudo fechado. Não tinha nenhuma corrente de vento. E o ar-condicionado tava desligado. Tá. Como eu vou mostrar aí agora. Eu me aproximei. Aqui eu cortei pra ficar mais rápido. Tá galera. Aí fiquei ali olhando. Se mexer na minha frente. Cara. Tá. Tava me preparando pra dormir. Tava me preparado. Ó. O ar tá aqui. Tá desligado. E eu vi essas bexigas aqui se mexendo. Fiquei arrepiadaço na hora. Acho que eu consigo gravar a imagem. Gravei. Gravei. E continuou se mexendo na minha frente. Não se mexeu. É. Ficou. E ficou. É muito louco galera. Faça experiência na tua casa. Enche uns balões. Se grave dormindo. E veja se os balões se mexem. Ó. Porta fechada. O ar tá desligado. A luzinha desligada aqui ó. É. Esse ar é o seguinte. Ele tava com um problema. Eu desligava ele. E ele permanecia com a palheta. Os flaps aqui abertos. Eu não sei. Ele tava quebrado. Devia tá quebrado. Mas ó. Tá desligado o ar. Tá bom. É um hotel. Não mexo nisso. E nem liguei o ar condicionado. Pra não ter interferência. Justamente pra não ter interferência. Tá. Então ele tá desligado. Os flaps tão abertos aqui. Mas porque ele tá quebrado. Fica aberto também. Mas não tem dentro. Devia tá quebrado. Eu não sei. É. Tem barulho de vento nenhum aí galera. Não tem vento. Tá. Tem uma palheta ali assim. É. E aí. Olha lá lá. Na minha frente ó. Mexeu de novo. Ó. Vai mexer. Opa. Tá mexendo rapaz. Beleza. Muito louco galera. Muito louco isso. E aí é o seguinte. Eu fui dormir. E aí começou a acontecer aquela loucura. Ah mas. Vamos supor que fosse o ar condicionado. O ar condicionado ele iria. O vento desceria aqui nessa rajada aqui. Iria empurrar os balões pra cá. O que é engraçado é que os balões eles fazem movimento. Tanto pra trás quanto pra frente. Ou seja. Como é que vai pra trás se aqui estaria vindo o vento do ar condicionado. Mas vamos excluir essa possibilidade. O ar tava desligado. Tá bom. Então aqui eles ficam enlouquecidos. Eu cortei. Deixei na sequência agora pra ser mais rápido. E. Um a um. Né. Os esp... Alguém. Alguma coisa. Derrubou o balão. Os balões. Um a um. Vamos ver. Ó. Cai primeiro um. E. Foi. Um já era. E esses da cadeira aqui tão quietinhos. O da... Olha aqui ó. E aí esses dois ficam juntinhos. Você para. Volta. Olha que loucura. Se é uma rajada de vento. Por que que eles não estão se movendo no mesmo padrão? Vai cair. Vai cair. Vai cair. Opa. Caiu. Tem muita gente. Muita gente me escreveu achando que tinham dois olhinhos aqui. Galera. Isso aqui provavelmente é. Um. É o reflexo da vela que tá aqui ó. Tá. Deixei a vela do meu lado aqui. E aqui. Da lanterna. Que tava nesse lado aqui. Ela acabou a bateria obviamente. Mas ficou ainda muito fraquinha. Então. É. Deve ser aqui o reflexo. Da lanterna. E da vela. Tá bom. Isso aqui não são olhos. Descartei essa possibilidade. Mas olha lá. O bicho cai pra trás gente. Se fosse o vento do ar condicionado. Os balões iam cair pra frente. Ele cai pra trás ó. Olha lá. Que isso. Alguém derrubou isso aí. Alguém derrubou isso aí. Aí o que acontece. Eu até deixei esse vídeo na tela bônus. Agora eu coloco imagens surpresas no final do vídeo. Então é importante você assistir o vídeo completo. Porque eu tô colocando algumas imagens exclusivas só no final. Só vai ver quem assistiu tudo. Então. Você que não assistiu todo o vídeo. Vai ter a oportunidade de ver agora na análise. Antes de eu ir dormir. Eu fui até a varanda. Tá. Fui até a varanda. Tomar um ar. E aí. Eu vi algo no céu. Uma luz. Como eu gosto dessas coisas de OVNI. Extraterrestre. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eu gravei. Vamos lá. Ó. Isso aqui é uma estrela. E aqui tem alguma coisa. O que é aquilo ali? Então. E aí. Vamos lá. Vou colocar aqui alguns poréns aqui. Ah. Mas tá piscando com o padrão de luz de avião. Concordo. Também. Eu não consegui avistar. Eu não consegui perceber a olho nu. se era um avião. Tá. Tava muito longe. Mas tem dois poréns aí. Primeiro. Essa região onde localiza-se o hotel. É uma região onde o espaço aéreo é restrito. Não pode sobrevoar avião comercial. Não pode de jeito nenhum. Tá bom? É. Por um motivo muito óbvio. Eu não vou dizer aqui. Senão vão saber qual é o hotel. E não é a minha intenção revelar mesmo. Porque o hotel é maravilhoso. É muito gostoso. A gente tem uma noite muito agradável lá. E espíritos tem em todos os lugares. Tá bom? Sinto-lhes informar. Espíritos tem em todos os hotéis. Motéis. Todas as casas. Os espíritos estão aí. Lá não é o único local assombrado. Eu fui lá só pra gente ter uma experiência. Mas não vou revelar qual é o hotel. Então o espaço aéreo aqui é limitado. Não tem sobrevoo comercial. Então avião. Como é que o avião estaria sobrevoando em um local restrito? E ele também faz alguns movimentos. Hora tá aqui. Outra hora aparece ali. Ó. Tinha aquilo ali, bicho. Ó. Veio pra cá agora. Que isso. Aí aqui ó. Aí já vem pra cá. Ele tinha uns movimentos assim. Agora desceu. Que isso. Uau. Tava piscando galera. Tava piscando. Que nem avião. Então pra mim é um objeto voador não identificado. Porque eu não consegui identificar. Porque eu excluí a possibilidade de ser um avião. Poderia ser outra coisa. Um balão. Não sei. Balão não pisca assim dessa forma. Um drone. Poderia ser um drone. Mas teria que ser um drone muito grande. Porque ele tava muito alto. E o drone quando tá acima de 200, 300 metros. A gente não consegue mais enxergar. Tá. 100 metros já não enxerga um drone. Tá bom. Então. Foi isso aí. Se quiserem mostrar pra algum especialista. Enfim. Tá. Fique à vontade. E aí nós vamos para o túnel do terror. Foi muito legal esse episódio. Viu. Muito bacana mesmo. Vai lá assistir se você não assistiu. Tá. E tá aqui mais uma cena bônus. Que eu coloquei ela no final do vídeo. Ó. Eu tô me preparando aqui pra gravar o salve. O salve da galera. Eu deixo sempre pra gravar no final da investigação. Então eu me coloquei ali nesse cenário ao fundo da escada. Câmera no tripé. Quando eu vou começar a falar. Esse barulho danado. Esse barulho bizarro. Ó. É muito estranho. Muito estranho. Vocês ouviram isso? É. Ó. De novo. Tinha uma sacola ali. Quem assistiu o episódio ouviu. Tinha uma sacola com umas latinhas. Eu até falo. Algum coletor deve ter passado por aqui e deixou aqui. Esse barulho veio da sacola. Como se alguém tivesse chutado ali. Ou tivesse mexendo ali. Porra. Foi muito forte o barulho. Foi muito forte mesmo. Tá. Vocês ouviram isso? Eu fiquei ali passado. Pô. Que isso, cara. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Tem alguém aí? Hã? Eu autorizo. E nada. Eu autorizo os mentores. Aí aqui é o seguinte. É. A polêmica do espírito se rastejando que eu vi. Teve gente que falou. Ah. Mas aí não vale colocar no vídeo. Porque só você viu. E se a câmera não gravou. Ó pessoal. Eu não peço pra ninguém acreditar em mim. Tá bom? Eu até falei na imagem aqui. Não tô pedindo pra ninguém acreditar em mim. Eu vi, vi mesmo. E as reações são naturais. O vídeo é meu. O canal é meu. Então eu vou colocar a imagem aqui. Se você não acredita, não tá feliz com esse conteúdo, vai assistir outro canal. Tá bom? Mas eu faço o conteúdo de uma forma muito séria. Quem é inscrito no canal do Rodox desde o início sabe que eu não invento nada. Eu não preciso disso. Eu não brinco com a espiritualidade. Então pra você aí, amiguinho, que me escreveu dizendo que eu não deveria ter colocado essa cena. Faça um canal você e trate do seu conteúdo da forma que você bem entender. Tá bom? As minhas reações são naturais, verdadeiras. E eu vi sim um espírito se rastejando. E eu fiquei doido. Falei palavrão. Mandei um PQP aqui várias vezes seguidas. Sabe por quê, pessoal? Porque sumiu na minha frente. Então vocês percebem bem no meu olhar, que é natural. Eu vejo. Eu vejo. Aí eu me preparo pra falar pra vocês. Olha, tem alguém ali se rastejando. Tem alguém vindo ali. Só que no que eu olho, imediatamente tá se rastejando. E sumiu na minha frente. Assim, ó. Sumiu. Sumiu na minha frente. E aí eu fico maluco. Aí eu começo. Puta que pariu. É PQP, PQP, PQP. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou utilizar o meu ectoplasma, a minha densidade e a minha energia. Ó. Aqui, esse olhar aqui, é porque eu vi o momento que eu vi o espírito se rastejando. Tá bom? Ó. Desesperador. Aí eu vou mandar um PQP agora na sequência, porque eu vi desaparecer na minha frente. Foi muito rápido. Que isso? Ó. Pô, p***, pariu. Pô, p***, pariu. Fiquei doido, galera. Pô, p***, pariu. Mas eu não corro, hein. Rodox não corre. Rodox não... Não, não corre. Infelizmente, a câmera tava no lado oposto, né? Nem sei também se a câmera iria captar. Acredito que sim, porque a câmera consegue registrar o plano espiritual com mais facilidade até que os nossos olhos. Então, fiquei maluco. Ó. Eu fiquei... Galera, eu não entendi o que tava acontecendo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu fiquei assim... Cara, impressionado. Eu vi uma pessoa se rastejando ali. Era uma pessoa. Era uma pessoa. E era exatamente aqui, ó. Foi aqui que eu vi, galera. Nesse murinho aqui, ó. Veio se rastejando aqui. E exatamente aqui sumiu. Na minha frente. Tá? Ó. Sumiu. Nossa senhora, bicho. Bem aqui, ó. Nunca senti tanto medo. Foi bem aqui. E olha que interessante o que vai acontecer agora na sequência. Sem cortes, tá? Plano sequência. Vamos prestar atenção no hipercontato, porque o ecovox tá ligado. Eu vi uma pessoa se rastejando ali, pô. A mentora fala nitidamente. Se rastejando. É. Tava se rastejando. Quem tá ali? O cara? O cara? Aí ela fala. Ele tá incomodado. Parece que ela tá tendo um diálogo com alguém da equipe. Fecha tudo aí. Ele tá incomodado. Fecha tudo aí. Sabe o que me parece? Que ela abre o campo. Quando nós estamos fazendo o hipercontato, ela abre o campo. E aí eu consigo visualizar também os espíritos. Quando ela percebe... Olha, até me arrepia, galera. Arrepia legal. Quando ela percebe que eu tô incomodado, ela fala pra alguém. Ele tá incomodado. Fecha tudo aí. Fechar tudo aí. É fechar o campo. O campo energético. O campo de visão pra mim. Então ela fala. Fecha tudo aí. Ele tá incomodado. Ela percebeu que eu tava incomodado. Aí na sequência, esse espírito, que era uma mulher que tava aqui se rastejando. Ela chega até a mentora e fala. Ele me viu. E ela diz. Perfeitamente. Vamos ver? Tô desconcertado aqui. Ela fala. Não fica. Não fica. No início do segundo módulo, eu vi uma pessoa se rastejando. Ele começou a ser um cachorro. Aí ela ironiza. Ela brinca comigo. Porque a mentora tem bom humor. Que medo. Tipo, ah, medo de um cachorro. Que medo, né? Brincou comigo aqui. Eu não vou pedir pra vocês acreditarem em mim, não. Eu vi. Não vou pedir pra vocês acreditarem em mim, não. Exatamente. Cada um tem a sua crença. E acredite se quiser. Rodox não mente. Rodox não inventa coisa, não. Mas, paciência. Eu sei o que eu tô sentindo. Quem é, mentora? Quem que tava descendo se rastejando ali? Aí ela fala. Agora é comigo aqui. Aí ela chama na responsa pra ela. Agora é comigo aqui. Tá louco. É difícil. Não é fácil ver, não. É difícil. Causa uma sensação. Aí teve um ronco mórbido. Tá difícil de vocês ouvirem aí. Se colocar o fone de ouvido, vocês vão conseguir ouvir, tá? Um ronco mórbido. Alguém faz um ronco aí. Parece um ronco mesmo. Depois assiste com calma. Aí eu vou passar de novo aqui. Se tiver com fone de ouvido, vai conseguir ouvir. Tá louco. É difícil. Não é fácil ver, não. É difícil. Causa uma sensação. Ó. Ajuda ela aqui. Então parece que o espírito que eu vi que tava se rastejando aqui, já chegou aqui até a gente. Tá? Aí a mentora fala. Ajuda ela aqui. Vamos ver? Ajuda ela aqui. Ajuda ela aqui. Ele me viu. O espírito perguntou. Ele me viu. E a mentora vai responder. Perfeitamente. Perfeitamente. Interessante isso, né? Então, pra quem... A câmera não gravou. Mas nós gravamos o hipercontato do espírito perguntando. Ele me viu. E a mentora diz. Perfeitamente. Então, pra mim, isso é uma prova de que eu não estava mentindo. Eu ouvi a voz de uma mulher aqui, cara. Bem aqui. Tenho certeza disso. É. Aí, eu... É, é. Nesse momento aqui, eu... Foi... Foi... Foi antes disso, né? Foi aqui. Antes do... Antes de eu entrar nessa parte aqui, eu ouvi... Ouvir a voz de uma mulher, tá bom? Também está muito baixinho. Precisa de fone de ouvido. Não separei aqui, mas lá no episódio você consegue ver tudo. Tenho certeza disso. O cemitério aqui é o seguinte, galera. O cemitério, que foi o programa de quarta-feira, fiz o hipercontato, está maravilhoso, tá? O áudio está um pouquinho sujo, eu tento fazer a limpeza dos ruídos, mas se eu ficar tentando tirar muito, muito ruído, danifica demais a onda, tá? Então, é o que eu digo, com o fone de ouvido dá pra entender, mesmo que com o chiado, se consegue captar o que está dizendo. Mas muitas falas saíram assim, muito fácil de entender e ouvir, tá? A comunicação está ficando cada vez melhor. A voz da mentora é sempre a melhor, porque eu acho que ela vem melhorando essa capacidade da comunicação. E esse é o hipercontato, tá bom? Uma comunicação efetiva com os espíritos. E no futuro próximo, nós vamos fazer a comunicação por áudio e também por vídeo. Vamos conseguir ver os espíritos. E quando eu mostro o cemitério, eu até coloquei um filtro aqui, aumentei um pouco a saturação, eu passo a câmera assim pra mostrar um pouco o cemitério lá pra dentro, justamente pra identificar alguma movimentação estranha. E aí me chamou a atenção, nesse círculo aqui que eu fiz, até coloquei em preto e branco, que tem uma massa escura aqui, parece que está em pé, né? Mas não tenho certeza do que seja isso não, galera. Não é mato, tá? Porque está bem dentro aqui das sepulturas. Mas me chamou a atenção essa massa escura aqui, ó. Tá? Mas não achei tão relevante assim. Mas trouxe pra vocês aqui porque é uma forma. É uma forma de alguém que está em pé, tá? Mas, enfim, não teve nada demais porque foi só hipercontato no cemitério, tá bom? Agora, galera, uma coisa muito interessante. A risada grotesca, que foi um vídeo que eu fiz lá na piscina de ondas, foi um vídeo que fez muito sucesso. Não assistiu? Vai lá depois assistir também, tá? Tá na playlist. É... Puta, cara, várias coisas. Risada macabra, um grito dizendo vai morrer, uma sombra aqui, uma entidade que, enquanto eu faço o hipercontato aqui dentro da piscina, uma sombra que fica entrando e saindo, se movimentando o tempo todo. E eu só fui perceber isso depois de editar do vídeo. E aí uma inscrita nossa do canal me mandou essa semana aqui um print que ela fez de um frame desse vídeo, no momento que eu tô com a lanterna. Achei impressionante. Ela conseguiu, num frame de segundo, num milésimo de segundo, não dá pra ver assistir, não dá pra ver... quase que não dá pra ver também em câmera lenta, mas ela conseguiu, num milésimo de segundo, ela parou e conseguimos uma imagem de uma mulher sorrindo que pode ser, pode ser, ainda não confirmei isso, mas pode ser que seja a primeira imagem da minha mentora espiritual, a Sara Basto. Pode ser, eu irei confirmar isso ainda, tá bom? O nome dela tá confirmado, é Sara mesmo. Agora, a imagem, porque essa mulher tá sorrindo, ela tem uns traços assim, quadrados, como o povo lá do sul, gaúchos, né? Ela é gaúcha, ela é do sul do país, e tá muito plena, tá iluminada, tá sorrindo. Pode ser, pode ser a Sara, tá? Pode ser. Porque não parece ser um espírito perturbado, um espírito que tava ali preso, tá? Vamos dar uma olhada nessa imagem? Muito louco, hein? Vamos lá? Olha aí, ó. Então aqui a gente consegue enxergar o rosto. Olha que muito louco, né? Ó, testa, aí desce aqui, tem os olhos, né? Sobrancelha, o nariz, muito bem definidinho o nariz. Um sorriso lindo, ó, um sorriso pleno, bonito. O queixo dela, né? Aqui parece até ser um pescoço, assim, aqui desce um corpo de luz. E o cabelo, o cabelo pra trás, assim, a gente pode imaginar que o cabelo tá pra trás, ou caído de lado aqui, amarrado pra trás. Pessoal, pode ser a mentora, viu? Eu, quando eu olhei essa imagem pela primeira vez, só me vinha na cabeça, em mente, a mentora Sara. Ela precisa confirmar isso pra mim, tá? Antes da gente bater o martelo. Mas, de qualquer forma, é uma imagem muito legal. É uma trans imagem também, viu? Através do vídeo, o espírito manifestou ali um rosto. Olha que bonita. E é bonita, né? Ela é muito bonita. Eu vou passar aqui pra tela inteira. É no minuto 17 e 35. Se alguém tiver curiosidade e quiser assistir, no minuto 17 e 35. Tem que parar bem em cima pra ver isso aqui, viu? É difícil? É difícil. Mas no 17 e 35 você consegue ver esse rosto aqui, tá? Vamos ver em tela inteira? Olha aí, então. O rosto, perfeito. Né? Ó. Assim é melhor pra ver. Menor dá pra ver melhor. Olha aí, galera. O que vocês acham? É a mentora? É a mentora ou era o espírito de uma mulher que estava lá perturbada? Não me parece que está muito perturbado esse espírito, não. Tá? Parece que está legal. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa análise de hoje. Até segunda-feira com mais investigação sobrenatural. Tchau! Fiquem na paz aí, todos, hein? Eu voltarei em breve, a qualquer momento, amanhã no domingo, mas segunda-feira com certeza, com mais uma investigação sobrenatural e coisas horripilantes. Tchau, pessoal. Até a próxima, se assim eles permitirem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.